Vitória Tarassova Deixa eu ver se o meu layout está funcionando aqui Sim, layout está funcionando, né? Ok Perdi alguns segundinhos para ver isso, mas tudo bem Estou vendo essa variante da inglesa? Ela tomou direto, normalmente As pretas esperam Antes de fazer isso, mas tudo bem Vou jogar um A4 para evitar B5 Não sei se é estritamente necessário, mas é útil Ok C6 jogou a vitória Vou botar um bispeto aqui C5 era uma opção também Correr 1 Eu gosto dessa linha para jogar de brancas Uma linha interessante Vou dizer que dá aquela vantagem extraordinária, mas Uma linha como outras Tantas Também é jogável Agora Posso jogar D4 Talvez Vou jogar um D4 mesmo Começando um jogo mais ativo aqui Ok Vou tirar a dama agora daqui Se ela jogar bispo E6 Eu posso pensar em C5 Para abrir para o meu bispo, né? É, jogou É, vou jogar C5 Então toma, bispo toma Em C5 Talvez ela jogue um B6 Eu volto o meu bispo Mas eu tenho mais ou menos o que eu quero, né? Talvez eu devesse ter jogado um A5 antes Mas tudo bem Também não tem nenhum problema isso Se ela jogar cavalo B6 Eu vou jogar A5, cavalo C4 E pincar o meu bispo em B4 Isso Ah, e agora eu vou tentar atacar esse cavalo dela Ela tem que tomar cuidado com o cavalo G5 Então talvez ela jogue H6 aqui Seria um lance bem... É... Ué, um bom lance para ela, certamente E aí preciso ver como eu vou jogar Dinorou? Bom, eu vou... Tomar isso aqui H3, toma, toma E por D4 C D4 Torre D4 Bispo C5 Cavalo E5 Bispo E2 Dá para cair alguma coisa dela aqui, hein? Ah, vamos... Vamos ver, acho que alguma coisa cai aqui Depois de E por D4 Depois de E por D4 Então toma, torre D4 Temos que ver se vai dar certo para mim ou não isso Jogou Bom, eu não sei se vai dar certo ou não Eu vou jogar aqui um lance sólido Pelo menos eu abri para os meus bispos Ah, tem Cavalo E3 interessante para ela que eu não vi Provavelmente eu não deveria ter me metido, mas é que parecia tão bonitinho isso Cavalo E3 não pode, porque eu simplesmente tiro a dama Beleza, agora vamos jogar Avançando aqui o pessoal Tirando esse pocotó, depois vou botar o meu bispo aqui Nessa diagonalzinha, interessante Tentar martelar agora em F7 Também defender aqui esse pessoal, estou bem no tempo Caramba Mesmo Tomar eu posso jogar bispo A5 Pode ser interessante Ou de dama mesmo Tirar o rei Acá Avançando bispo A5 Car de bispo jogando Impressionada aqui nossa amiga Vitória Então Posição das pretas Inspira graves cuidados aqui eu diria Par de bispos funcionando bem aqui hein Vitória não está achando lance Paramente Resolver Voltar o bispo Vamos botar uma dama aqui Botando uma pressão ali Cavalo C5 Um Bom Vou simplesmente avançar o meu peão aqui Tentar avançar o outro também Vou avançar mais um Tentar avançar o meu peão Vamos dar essa cravadinha aqui agora 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 eu tomo Tomo aqui Tomo ali Torre aqui Para torre aqui Vamos trazer a dama pro jogo Não Vou simplesmente botar esse meu peão aqui Bom Vamos trocar as damas Parece uma boa medida Não quis Persegui a dama dela E para jogar a torre D8 no próximo E beleza Uma boa vitória para começar Bom Raph Pig do Twitter em campo Momento que vocês tanto aguardavam Vamos lá Raph Pig do Twitter Mostra o seu xadrezinho Mas Raph Pig do Twitter joga inglesa também tá Maravilhosa inglesinha Ah jogou esse Beleza Belezura Se jogar C5 posso jogar o Gambito Benko hein Com cores invertidas Para desespero do chat Se ele jogar C5 eu vou jogar o Gambito Benko com cores invertidas Vamos lá Putz não me deixou jogar o Gambito Benko com cores invertidas Que maldade com o chat Momento mais aguardado E aqui Vamos criar umas confusões né Vamos jogar um xadrez É Raph Pig do Twitter que tá em campo né Então vamos criar umas confusões Para que ele possa brilhar Right Vamos lá Raph Pig do Twitter Mostra o seu xadrezinho maroto Caramba Que jogada foi essa Pai amado Meu pai amado O que ele fez aqui? Deleza Deleza Recolhemos esse peãozito Depois eu vou jogar D3 e E4 Fechando Essa diagonal Eu posso jogar D3 e E4 também Parece bem interessante Não Vou jogar D3 e E4 Sem criar confusão Para mim vai Sem confusão Então Raph Pig Sem confusão O que você quer rapaz O que você tá querendo jovem Alguma ameaça ou só quer me assustar? Quer ganhar no grito né? Claramente Claramente quer ganhar no grito de Raph Pig Se fizer essa estratégia contra Raph Pig não dá certo Botar esse pacotinho aqui Solidamente posicionado A posição tá gostosinha como sempre na inglesa né? Que maravilha a inglesinha Olha esse lancezinho chato aqui pra ele ó Fazendo a dama pro jogo Olha esse lance aqui que chato pra ele Que desagradável Que desagradável essa jogada hein? Tem que abandonar desgosto depois dessa jogada Vufufufu Essa aqui é pra abandonar de desgosto né? Dá uma G5 mate nessa dama Vamos ver quem que é o jovem Faz o leve Faz o leve Vamos ver se ele vai fazer o leve aqui Vamos lá inglesinha É nóis Valeu Conrado Faz o leve Opa, olha só quem aparece Vou jogar a variante do fianchetto Vou jogar a variante do fianchetto Vamos ver como ele vai se apresentar aqui né? Ficando essa E agora O G4 né? Sam Dern Bom, jogar esse aqui Pegar esse bispo Posso Posso pegar esse bispeto pra moar? Ó Esse aqui Cadrezinho bem Ou não, vou jogar esse mesmo Ok Ok Velha posição de guerra A gente já dorei aqui né? Nós temos no tabu Então A esse bispo Jogar um torce C1 Depois eu penso Vamos C2 então É meu plano B3, A3 e B4 É meu plano de longo prazo Será que ele vai jogar com F4 Ou não vai jogar com F4? É uma questão aqui que se apresenta pra ele Não quis Não quis por enquanto Mas pode ser que ele queira no próximo Jogar um F4 aqui né? Não sei porque que eu voltei esse bispo na verdade né? Enfim Vou botar esse bispo aqui também Deixa ele jogar F4 Bispo D2 foi muito passivo F4 Ó Vou tomar agora Ai 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 Eu não consegui nada Re H2, H4, bispo H3 É um plano aqui Posso tentar executar Meu cavalo pode ir pra B5 Opa F3 jogou Nada estranho né? O que que ele quer aqui? Meu Deus do céu Isso aqui Tem que dar prisão hein? O que que ele fez isso? Eu não faço a menor ideia O que que ele me presenteou com as casas pretas aqui né? Nação na torre H7 Vamos ver se ele cai nessa Ai Eu que levei cheque Eu não vi esse cheque aqui Trocar logo essas damas né? Se ele tirar eu vou jogar G4 O que que ele fez isso? F1. 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 F2. F1. 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 É coisa essa partida, né? Mas vamos lá. Vai jogar rápido agora, Half Pig. Vou trocar essas torres, ele deixar, não quis, ok, vamos passar essa pra cá. Muito apurado por tempo, não. Vamos jogar mais rápido. Avançando esse pião aqui, que eu não sei o que plano fazer também, né? Vamos, vamos, time. Vamos, pião. Dá mate assim, hein, rapaz? Faz lance agora, meu filho. Ah, não, 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 não acredito nisso. Não acredito, eu promovei errado. Não, não acredito nisso. Ah, não acredito nisso, não, não. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito, ele foi generoso e me entregou de volta, eu não acredito. Eu não posso acreditar no que eu fiz. Eu não consigo acreditar no que eu fiz. É inacreditável o que eu fiz. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu fiz. Jesus amado. Vamos coroar de novo. Vamos coroar certo agora. Ah, vai jogar agora. Eu consegui ganhar essa partida. Em vez de coroa-dama, eu coroei cavalo. E mesmo assim eu ganhei. E agora, deixa eu parar de falar besteira. E vamos para a última partida do dia. Contra Alexur. E vamos lá, inglesinha. Para encerrar o dia. Em alto padrão. Vamos ver se está certo aqui o layout. Está, né? Aqui. Ok. Eu já perdi para esse cara outra vez. Em algum turno. Em algum desses torneios. Tenho certeza. É isso. Não foi assim a partida do Nepo, esses dias aí? Que o cara ficou muito mal? Alguma coisa parecida com isso, não? E deu muito errado para as pretas. Está bem esquisitinho isso aqui para o preto, hein? Essas catalãs. Quando o bispo fica ali preso em C8, fica difícil de jogar. Está tendo que fazer esse tipo de lance aí. Que a gente sabe muito bem que não é bom, né? Que lance é o que não falta, hein? Realmente. Aqui é um toma, bispo toma. C5. É um A4 aqui, malandro. Eu decido o que eu faço. Bom, vai sacrificar a qualidade, imagino. Ah, não. Ah, tinha esse. Ok. Tomar e D5 é um candidato, mas não vai entregar esse bispo assim, né? Ah, vou voltar. Vou entregar esse. Mas era um candidato, bispo. Ah, não. Tu toma, cavalo. Toma D5. Tudo bem, né? Assim mesmo. E B5 eu vou tomar mesmo. F2 aí sai. Quer dizer, eu não sei. Mas, B5 deve ser bom. Deixa eu ver o cavalo aí. Tato, né? Vou jogar E3 mesmo. Fobiei, né? A posição estava boa, mas agora já não está tão boa assim, mas... Ok. Bem. Nada de grave. Também é 2 e bispo F1 pode estar na agenda. Presta a dama daí. Isso. Vamos plantar esse cavalo aqui. Esse bispeto aqui. Então, tá boa. Tá boa. Tá boa. Tenha boa a cor notícia. Eu canto aqui. Beijo. Que coisa melhor ali, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá Raphpig, não se abalhe por bobagem Muita água pra rolar nessa partida ainda Ok E daqui Right Vamos lá, vamos começar alguma aventura aqui, vai Raphpig, não se abalhe por aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, é isso aí? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá